A Deise não quer mais sair de cima do trem. Ela adorou o treinzinho. Fala assim Deise, não dá tiro em mim. Eu sou um cachorrinho bonzinho. Vou parar um treininho. Ok. Vai, dá mais uma volta então. Dá mais uma volta. Pega o controle Samuel, faz andar mais uma vez. Deise! Ai Deidinho! Deise! Parou! Tadinha Samuel! Não dá tiro nela, ela tá com medo. Não, não pode tirar.